Manipulado e de qualidade é na Unique Farm. Usando o cupom clássico vocês ganham descontos exclusivos e o link está aqui na descrição. Eu sei que parece mentira. Eu sei. Eu sei que eu tô sendo um otário quando eu tenho oportunidade de ser treinado pelo Cariani e eu tô cagando. Eu sei. E, porra, portanto, eu estou disposto a me fuder e fazer as apostas que eu não quero pagar pra me forçar a fazer essa porra. Exatamente. E, enquanto isso, eu tenho o desafio, nesses 60 dias, de você chegar no dia 60 e me dizer eu não volto mais pra aquela vida que eu tinha antes. E aí tu tá fudido, porque aí tu vai me ver no CT toda hora. Porque, assim, eu não vou... Já era. Eu não quero ser treinado por outros caras, não, pô. Não, acabou. Pelo tua galera lá, pô. Exatamente. Você vai estar com a gente. Quero encontrar o Balestrin e dar umas porradas nele, pô. O que é isso? Imagina, eu grandão dando umas porradas no Balestrin. É bom que você tem meta alta, do nada, né? Eu tô aqui tentando convencer o cara a fazer 60 e ter dieta e ele já quer dar um pau no Balestrin, já. É porque eu tava lá na coletiva de imprensa do Fight Music Show e eu vi que o Rei Fizik vai lutar com um pobre louco. Eu... E aí eu tô pensando assim, caralho, essa vai ser uma luta sinistra. Quem acertar a primeira porrada, o outro morreu, pô. É que você não viu. É, eu não vi. Os caras falaram que o estilo dele é canguru perneta. É um bom estilo. Mas ele tem 30 dias pra improvisar, pra melhorar isso. Ele tem 30 dias pra melhorar isso. Se tu tivesse que botar um dinheiro, tu botava dinheiro em alguém? Um desses dois? Nos dois? Puta, que briga boa, velho. Que assim, é muito louco, porque os malucos, eles não tem nada a ver, assim, com... Os caras são fisiculturistas, porra. Eles não são boxeadores. Só que o Rei lutou Muay Thai por 9 anos. Ixi. É boxe tailandês. Mas o cara tem noção, né? Então o Rei deve meter ele a porrada no pobre louco. A estatística diz que sim. Mas a turma acha que o Rei vai perder. É? É. Cara, eu tô interessado em ver como vai ser essa luta. Eu tô muito interessado também no Dinho e no Livinho. Essa vai ser interessante também. É. Porque o Livinho parece muito puto com o Dinho. Eu só quero ver. Aqui não vai ter muita graça, com todo respeito. Você vai me desculpar aí, ó. O adversário do Popó, que é o... Que é o Júnior Dublé. Porra. O Popó vai... Cara, qualquer um que entrar no rinco com o Popó tá de sacanagem, né? Não dá. Até porque, se você parar pra pensar, o Whindersson Nunes, quando lutou com o Popó, ele já estava há mais tempo no esporte. Muito tempo. O esporte de luta foi uma forma incrível do Whindersson Nunes lutar contra a depressão. E aí, a luta veio depois. O Whindersson não começou a luta para esse desafio. É. E o Whindersson lutou bem. Já estava treinando. E o Whindersson lutou bem pra caramba. E não deu. Bom, tecnicamente, os juízes disseram que foi empate. Mas eu acho que o Whindersson ganhou. Aí, ó. E aí, Popó? Cadê seu Deus agora? Popó foi bonzinho. Popó foi bonzinho. Essa é a verdade. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.